Bom dia pessoal, estou falando que a gente está hoje da marca, mas para fazer o vídeo aqui eu vou retirar. Então meu nome é Vilma, sou de Montclas e Minas Rurais e estou fazendo esse vídeo para estar concorrendo o prêmio do Roberto e da Laurinha. Então desde então eu agradeço os dois terem essa oportunidade e o que eu estou aprendendo com o Roberto e com a Laurinha. O Roberto, ele me deu a ideia de estar fazendo o dia do ovo e aí pela segunda vez estou fazendo hoje o dia do ovo, a quinta do ovo, a outra vez foi a quarta do ovo, mas ontem não deu porque ontem teve um problema no carregamento lá da empresa e não teve como eles me entregar na festa, então entregar ontem. Mas diz a vocês que estavam certos realmente no dia do ovo a vida saudita. Então com essa ideia que ele deu, eu estou querendo fazer outras promoções diárias. Aí vai ter o dia do ovo, outro dia vai ter o dia do... Aqui mesmo pode ser o dia da cerveja, que é que vindo muito, né, cerveja glacial. Outro dia eu quero colocar cestou de um real, por aí vai, porque assim, está dando certo. Realmente é uma ideia muito boa, porque tem cliente que realmente quer comprar só o ovo, mas tem cliente que vem e pega outras coisas. E o ovo, o ovo, o ovo, o ovo, ele é a preço de todos. Realmente, então assim, realmente a gente vai ficar conhecido por vender o ovo barato. E com a Lauriene, a gente aprendeu bastante sobre colocar preços nas mercadorias, sobre como conseguir representantes olhando através da própria mercadoria que a gente tem. Então vamos supor, quero essa mercadoria aqui, eu venho aqui e olho de onde foi fabricado, e aí vai ter todos os dados aqui, eu entro em contato com a empresa, e a empresa vai me mandar um representante. E também aprendo muito com ela sobre fiat, realmente fiat não dá. É melhor você ficar na sua mercadoria do que vender fiat, por quê? Às vezes você tem pouca mercadoria, uma pessoa vem e compra ela fiat na sua mão, o que vem e compra para comprar à vista, não tem. Então assim, fiat não jamais, né? Então assim, é algo que às vezes você perde, se for amigo, perde o amigo, perde o cliente e perde a mercadoria. Então assim, não venda fiat, é um problema muito sério, né? Assim, já aconteceu aqui, de uma pessoa comprar, a gente desapareceu, ainda bem que foi muito pouco, mas ainda, com certeza a gente vai encontrá-lo ainda. Então assim, eu vou mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui o telefone, mostrar aqui para vocês o meu mercadinho, ele tem 72 metros quadrados, tá ali, vou fazer aqui, é a parte da, né, da limpeza, ainda tô aguardando se chegar mais umas vassouras para mim, porque tá bem pouco. Ali tem o frizz, que fica a nossa cerveja geladinha, a porta que tem grade, que a gente precisou colocar grade, né? O frizz da Coca-Cola e olá, na entrada, o ovo. Além de estar ali, tá numa placa lá fora também, que tá tendo a promoção. Então, tem que ser um lugar visível, né? Que as pessoas chegam, porque como aqui tá com grade, por causa do coronavírus, que a gente tá evitando, a pessoa tá entrando, a gente tá atendendo pela grade, segurança, nossos clientes, segurança pra nós também, né? Eu tenho, tenho criança, tenho um bebezinho de 11 meses, então assim, é melhor a gente prevenir. Então a gente já coloca ali na entrada que a pessoa vai ver. Mas pela placa vende muito, porque na placa ele diz, olha, eu chego, ah, cadê o ovo? Eu tenho um ovo ainda na promoção, então eu tô divulgando, apesar que o meu Instagram ainda é muito pequeno, mas eu divulgo no Instagram, divulgo no Instagram do meu WhatsApp. E, graças a Deus, tenho certeza que isso vai dar muito certo. Então eu agradeço muito o Roberto pela ideia, pelo Aláu e N, as indicações delas, são muito boas, são muito bem-vindas, e torcer que tudo dará certo. E um recadinho pra vocês, por mais que esteja difícil, não desista. Não desista dos seus sonhos, porque se você não realizar o sonho seu, você vai realizar o sonho de outra pessoa. Então tenha um bom dia, fique com Deus, um abraço. Tchau, tchau.